Dizem que ela existe pra ajudar, dizem que ela existe pra proteger Eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender Polícia, para quem precisa, polícia, para quem precisa de polícia Para quem precisa, polícia, para quem precisa de polícia Dizem pra você obedecer, dizem pra você responder, dizem pra você cooperar, dizem pra você respeitar Polícia, para quem precisa, polícia, para quem precisa de polícia Para quem precisa, polícia, para quem precisa de polícia Olá, 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília Começa agora para todo o Brasil Mais uma edição do É da Coisa E se as coisas parecem com coisas atrapalhadas, vem pra cá Que a gente desconfunde, desatrapalha Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio Mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais Sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play Olá, Valeu Bene, olá, Bob Furuia Mais uma vez a gente diz, não é assim uma noite tão boa Porque quando as tragédias vão se repetindo É preciso que a gente tenha clareza disso e manifeste a indignação Ah, vai falar mal da operação no Rio de Janeiro Vou, vou falar mal De novo Não tem a menor dúvida Não Eles não desistem de barbarizar a civilização E eu não desistirei de defendê-la E sim, os criminosos têm de ser enfrentados Eu sou favorável à polícia para quem precisa de polícia Sejam os membros dos partidos do crime Sejam aqueles que, por exemplo, permitem a entrada de armamento pesado no Brasil E criam uma legislação favorável para que bandidos Bandidos, e não são bandindinhos, são bandidões Comprem fuzis, por exemplo Não é? E nós vamos ver Como é que as coisas são Sim, polícia para quem precisa de polícia Disco Cabeça Dinossauro dos Titãs de 1986 1986 O Brasil não tinha tido ainda nem a primeira eleição direta Depois da ditadura Que só aconteceu em 1989 Temos a democracia política Falta Que essa democracia política vire Democracia social Democracia de fato Especialmente para os mais pobres Há muita coisa a fazer Nesse sentido Porque só a democracia política não basta também E claro, há aqueles que querem acabar com ela Como nós sabemos E é disso que eu vou falar Eu cobrei, Bob Furui, aqui Cobrei em coluna na Folha Cobrei em coluna no UOL Sim Que o empresariado brasileiro se manifeste Se eu valho bem Sobre democracia ou não A razão é simples A democracia interessa a quem? Interessa aos partidos de oposição? Às oposições? Aos jornalistas? Aos defensores dos direitos humanos? Apenas? Ou a democracia é do interesse coletivo? E muito especialmente do capital? Vem cá Os empresários da Fiesp Da Confederação Nacional da Indústria E outras federações A CNI é uma confederação Os empresários chamados de setor produtivo A eles interessa a democracia ou a ditadura? Aos banqueiros interessa a democracia ou a ditadura? Aos corretores da Bolsa de Valores A turma do mercado financeiro Interessa a democracia ou a ditadura? Ao setor de serviços? O que eles querem? Há alguém que quer flertar com a ditadura? Por exceção feita a alguns bucaneiros Bandidos Disfarçados de empresários A ditadura não interessa a ninguém Nem o golpe A eles interessa Porque são pessoas que lucram com o crime Quem obtém seus lucros De acordo com as regras do jogo A esses interessa A democracia ou o Estado de Direito Uma sociedade De consumo Que possa defender seus direitos Também de consumidor Que possa comprar Que possa movimentar A economia Que possa fazer o Brasil crescer No dia 8 de agosto De 1977 O jurista Gofredo da Silvatelli Jr. Leu uma carta Carta aos brasileiros Na Faculdade de Direito Do Largo São Francisco A Faculdade de Direito Da USP Em que repudiava Então A ditadura E pedia a volta Da democracia Do Estado de Direito No Brasil Foi ali um primeiro passo Importante Coisas aconteceram Pessoas morreram Nas masmorras Ainda depois dessa carta Mas ali Havia um primeiro sinal Primeiro Já havia outros Mas foi um sinal importante De insatisfação Da sociedade brasileira Com a ditadura E agora chegou a hora De a gente defender a democracia Independentemente De coloração partidária A democracia A democracia A democracia Não é Pauta De um partido De dois partidos De três partidos Ela tem que ser pauta De todos os partidos E sempre que alguém Ameaça a democracia Então É preciso que a gente Se organize E felizmente Meninos Eu vejo Que o capital Começa a se mexer Ah, foi porque você falou Eu não sei se foi porque eu falei Eu sei que também Porque eu falei E haverá um manifesto Na verdade Dois Haverá um primeiro manifesto De juristas Advogados Artistas E olha E vejo vocês Hoje A turma que está Comandando o manifesto Me ligou e disse Você aceita Colocar o seu nome No manifesto Eu disse Olha É uma pena Que não posso Colocar em primeiro Porque vão botar lá Reinaldo Eu vou na ordem alfabética E vou lá pro fim Vou até ver Como eu sou José Também Você consegue botar José Que eu vou um pouco Mais pra cima Né Não é isso Desde a primeira hora Assino Assino Vou Porque isso nada Tem a ver com partido E eu estou aqui Com a carta Ainda pode passar Por alguma mudança Eventualmente Enfim Mas em princípio A linha geral É isso aqui Essa carta Será lida No dia 11 de agosto Na faculdade de direito Lá de São Francisco Faculdade de direito Da USP As arcadas De longuíssima tradição De defesa da democracia E no mesmo dia Bob Furu e Avalio Beni Virar público Um outro texto E ser assinado Por entidades empresariais De todos os setores Defendendo a democracia O estado de direito E o cumprimento Da vontade do eleitor Aquilo que o eleitor Disse nas urnas É o que tem de valer É o que tem de valer Ah Sempre soube Que o seu jornalismo Era um jornalismo Anti-Bolsonaro É o Bolsonaro Que é contra o meu jornalismo Porque o meu jornalismo Está afinado com a constituição Com os direitos fundamentais Com a democracia E se existe um presidente Que reúne Embaixadores Para denunciar Fraudes inexistentes No sistema eleitoral Como uma espécie De ensaio E de teste Para ver se ele consegue Dar golpe de estado Então na verdade Eu não sou contra Bolsonaro O Bolsonaro é que é contra as instituições E isso está ficando Cada vez mais claro A ponto De o capital Os empresários Os responsáveis Claro que há os irresponsáveis Terem constatado Que é chegada a hora De defender Não o candidato A O candidato B O candidato C De defender a democracia E aí depois Essas pessoas Tão diferentes Entre si Aí meu filho Cada um vai Defender o seu ponto de vista Então assino Com muito orgulho Assino como cidadão Assino como jornalista A minha profissão Tão importante Eu acho Para a sociedade Depende Da liberdade Depende Do funcionamento Das instituições E portanto Agradeço O convite E depois Do funcionamento